Dois de mel, bom estar com você! Dois de mel, bom estar com você! Deixar com o reflonto que a gente quiser Em qualquer faz de conta, a gente é pronta É bom ser moleque enquanto puder Se supermano, boneco de tono Menino, menina que sabe o que quer Faço tudo que é livre, é super incrível Tem cheiro de bala, campinha e chulé Todo mundo! Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu Bom estar com você, brincar com você Deixar com o reflonto que a gente quiser Em qualquer faz de conta, a gente é pronta É bom ser moleque enquanto puder Se supermano, boneco de tono Menino, menina que sabe o que quer Faço tudo que é livre, é super incrível Tem cheiro de bala, campinha e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu